vamos montar uma mesa de centro o cliente já montou ela mas ficou desse jeito vocês percebem que ela está um pouco mole então vou desmontar ela e montar do jeito certo ele falou que sobrou essa quantidade aqui de peça sobrou porque tem lugar específico para estar colocando ela então a gente vai desmontar algumas partes que ele fez certo mas outras não fez já estava montado usando já até agora a gente vai desmontar e montar do jeito certinho para vocês verem e aí 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 está aqui montada a mesa de centro do jeito muito certo ó só faltou essas cantoneiras aqui ela é colocada desse jeito aqui ó e desse lado é giro fixo igual tava nessa parte é cantoneira e giro fixo nessa outra também cantoneira e giro fixo depois é obrigado colocar esse plastiquinho aqui para que não fique diretamente no chão então está aí finalizada a mesa de centro olha que bonito e agora está montado do jeitinho certo e aí